Em reunião conjunta da CPI da Petrobras e da Comissão de Representação da Dívida Ativa do Estado, foi discutido a securitização da dívida ativa. O Estado do Rio tem em torno de R$ 77 bilhões a receber de empresas devedoras. Durante o encontro, o presidente da Companhia Fluminense de Securitização explicou como será o processo, que consiste na venda de debêntures, títulos de dívidas já prescritas para investidores privados com descontos de até 60%. Ele afirmou que pelo baixo custo de operação, o processo pode auxiliar no aumento da arrecadação. Com aproximadamente R$ 77 bilhões a receber, a estimativa é que o Estado consiga recuperar apenas 15% deste valor. Entre os maiores devedores do Estado estão empresas que já decretaram falência, como a Varig e o Grupo Mesbla. A ideia é que seja feita a identificação das empresas ativas para descobrir quanto poderá ser recuperado. A securitização nada mais é do que transformar direitos creditórios das obrigações tributárias, ou seja, aquilo que os contribuintes devem ao Estado, nas suas várias instâncias, e, obviamente, são débitos vencidos, ou seja, é um direito do Estado receber aquele valor, a gente transforma isso num ativo financeiro. Hoje em dia, tudo que entra na dívida ativa é registrado. Então, é necessário que a gente classifique esse crédito, porque tem um monte de coisa lá que eu chamaria popularmente de crédito podre, ele não vale nada. E, ao fazer isso, eu posso precificar a dívida ativa no sentido de, sobre esse direito, fazer uma operação de securitização. Agora, não. No futuro. O deputado Luiz Paulo criticou a securitização da dívida ativa, principalmente no que diz respeito à classificação das empresas devedoras. Para ele, é importante que se amplie o debate sobre o risco de a empresa classificada com pouca chance de quitar a dívida, protelar ainda mais o pagamento. O parlamentar se mostrou contrário à securitização da dívida ativa, mas reconheceu que ela pode garantir rendas antecipadas ao Estado. Como tese, eu sou contrário, porque a dívida ativa, no seu grande montante, ela não tem prazo de pagamento. Olha, como você vai securitizar algo e vai transformar em debêntures, se o devedor não tem prazo para pagar? Essas teses precisam ser melhor refletidas, aprofundadas, porque a dívida ativa também, ela tem uma questão importante. É pouco, 500 milhões por ano, mas cai 500 milhões todo ano. De repente, entra 800 milhões de antecipação, com um deságio imenso, e deixa de entrar os 500 milhões por ano. Também estiveram presentes na reunião representantes do Sindicato dos Petroleiros. A Petrobras é uma das maiores devedoras do Estado quando o assunto é dívida ativa. A estatal deve em torno de 7 bilhões de reais aos cofres fluminenses. O presidente das duas comissões cobrou o esforço conjunto do poder público para aumentar as chances de que os pagamentos sejam efetuados. O parlamentar deve convocar para a próxima audiência o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral. Nós estamos caminhando na busca da agilização da cobrança da dívida ativa há algum tempo. É óbvio que um esforço concentrado para a cobrança da dívida ativa terá um resultado muito mais rápido, muito mais imediato do que a securitização.